Jojo Toddynho que vem comentando sobre o programa Big Brother Brasil 22. Ontem ela comemorou muito a saída da Bárbara e ela aproveitou para mandar um recado. Ela que criticou bastante as atitudes de Jade Picon. Ela falou que não vai parar de falar sobre o programa e a Jojo tem muita personalidade para isso, né? Vamos bora conferir o que foi que ela falou? Hoje é você, Bárbara. Vem para fora! Esperei esse momento! Ah, porra! Chorando se foi quem um dia só te fez chorar. Caraca! Chorando se foi quem um dia só te fez chorar. É isso, Natália e Arthur. Isso! Eu pago o Globoplay para isso. Gosto assim. Como ainda não tem cabeamento, a gente vê via aqui, ó. No notebook. Que delícia! Oi? O flow. Como é que fala? Um follow. Um follow, gente. Olha. Eu vi o programa na sala que eu ia ver lá na minha suíte. Ai, mas é muito cargueiro. Aí vem aqui. Foi da senhora. 100% Tô sem senso. 100% Sem senso aí de... Cadê a tesoura? Costa, corta e corta. Cara, eu tenho que te cantar essa história da tesoura. Como é que começou a tesoura? Ai, caralho. Corta, corta, corta. Eu acho que eu tenho vídeo. Tu gravou. Ai, que delícia. Vou dormir levinha. Então, gente. É isso. Estou muito feliz. Graças a Deus. Já vou deixar meu recado aqui no Papo Reto. Gostosinho, bonitão. Igual eu deixei lá no Twitter. Sou telespectadora. Acompanho. Voto. Tenho todo o direito de me posicionar sobre o jogo. O que acontece no jogo é sobre o jogo. Acabou o jogo, acabou a história. Ponto. Como telespectadora. Até porque quando eu estava lá no reality lá, todo mundo falou o que quis, postou o que não quis. Então, eu tenho o mesmo direito. Se as pessoas não têm empatia comigo, eu não tenho que ter empatia com ninguém. Porque na hora que bota o pimenta no meu cu, pode, né? Aí, quando eu falo, é, eu sou insuportável, eu sou grosseira, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou, Senhor, misericórdia, o Senhor tem que fazer um trabalho muito forte na minha vida. Porque tem hora que não dá, não, hein? Então, deixa eu, na santa paz de Jesus, fazer meus comentários sobre o BBB. Quem me acompanha, desde quando eu comecei, eu sempre falei de novela, sempre falei de reality. Tanto é que eu fui para o reality, falaram de mim também. E é isso aí, gente. Outra coisa. Eu não quero biscoito e não preciso aparecer. Porque aparecer para mim é estar contando, entendeu? Sabe como? Trim, 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 trim. Entendeu? A única boca para mim, que empresta para mim, é a do banco. Boca e do meu marido. O restante, as bocas ligam que se bate. Deixa falar, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Entendeu? O negócio é assim. Ah, Jojo, insuportável. Sou mesmo. Nunca enganei, Senhor, que eu não sou. Igual o povo fica aí rendendo para os outros. E é aquilo, fala mal de mim. Quando me vê, pede a português para Pitbull. Entendeu? Deixou quietinha como telespectadora. Cada um no seu quadrado. Pode falar o que quiser. Eu estou igual o de pirona. Já dizia a doutora Deolaine. Ou engole ou vai continuar passando mal. Pronto. Gostou? Bem. Não gostou? Bem também. Quem tem que gostar de mim é Jesus. Até porque eu vou prestar conta com ele, não é com ninguém. E é isso aí. Por que que o povo tem que... Ah, Jojo não é humilde. Ah, Jojo é não sei o quê. Ah, Jojo foi prepotente. Ah, Jojo fez isso com fulano. Ah, Jojo... Todo mundo é santo, né? Só a Jojo que não presta. Ai, meu Deus. A Jojo saiu campeã do reality. Ah, se respeitem, rapaz. Ó, beijo da gorda. Piu.